Maria José, pra deixar a lista de casamento na Kamikado, o que precisa? É só dar uma ligadinha no 267-4599 e marcar o seu horário. A noivadora e os convidados mais ainda, né? Mais ainda, porque nossos preços são ótimos. Tem cristais? E outra, nós entregamos todos os presentes, tá? Da lista. Ah, isso é importante. Não tem preocupação que eles entregam pra você, ó. Cristais, tem também cama, mesa e banho, uma sessão completa? Cama, mesa e banho, isso. Então, olha, o convidado vem, faz a sua compra, não se preocupa em levar, se é pesado. A gente entrega tudo e trocamos tudo que ela ganhar repetido, né? Fazendo a lista aqui. Atenção você, vai casar, passa na Kamikado. Ó, promoções que estão chegando agora aqui na Kamikado. Por exemplo, Vime tem uma sessão completa, muita coisa e a promoção que ela vai fazer. Pra você ter uma ideia, ó, esse modelo aqui, por quanto? 1,50. 1,50. Ó que graça, 1,50. Aí você fala, mas eu preciso de maior, pra guardar os ovos e tudo mais. Pronto, ó, esse tamanho aqui. Esse 2,50, olha, e tem nesse modelinho também, gente, você põe alho, você põe cebola, você faz uma cestinha com bombom, dá de presente, põe até, olha, até no banheiro, se você colocar sabonetes coloridos, vai ficar ótimo. É uma ideia, é uma ideia. E uma maior? E tem a maior por 2,50. Por 2,50. Isso. Não, a maior de todas é 3,50. 3,50. 1,50, 2,50 e 3,50. É o Festival do Vime, é isso? Isso. Segunda, sábado, das 10h22, domingo, horário de shoppings aberto. Shopping Eldorado, Morumbi, Paulista, Lar Center. Informações pra saber também como deixar a lista de casamento na Kamikado. Telefone... 267-4599. A Kamikado completa a sua vida. É isso aí. A Kamikado completa a sua vida.